O Deus que opera milagre Agora Ele vai te ouvir Se é enfermidade Ele cura Se é problema Ele resolve Este Deus é grande Não falha com a sua palavra Ele vai na frente quebrando as correntes Vai derrubando as muralhas Este Deus é tremendo e não perde em batalha Não há impossível para este Deus É Senhor do céu, da terra e mar Neste Deus a gente pode confiar Maravilhoso Deus poderoso E está presente aqui e quer te abençoar Sua presença Alegra os corações Este Deus é grande e não perde em questão Saia daqui de posse da vitória Creia que Deus já mudou sua história Comece a cantar agora O hino da vitória Nosso Deus é virtude e também é poder Prepare-se agora Prepare-se agora para receber São muitas pessoas São muitas pessoas que o Senhor Tem para te abençoar Tem para te entregar Não mente, não falha Ele é o leão de Judá Ele vai na frente quebrando as correntes Vai derrubando as muralhas Este Deus é tremendo e não perde em batalha Não há impossível para este Deus É Senhor do céu, da terra e mar Neste Deus a gente pode confiar Maravilhoso Deus poderoso E está presente aqui e quer te abençoar Sua presença Alegra os corações Este Deus é grande e não perde em questão Saia daqui de posse da vitória Creia que Deus já mudou sua história Comece a cantar agora O hino da vitória Comece a cantar agora O hino da vitória A vitória A vitória E a vitória A vitória Obrigado.